THC DM Zalda boladão, baby Lirei ela pro meu quarto e apaguei a lua Embaixo do egredor, juntinho em cem minutos Olhando assim, amor, não dá pra evitar Quanto mais você me deixa, eu quero te perdão Mas vai com calma, vai com calma, amor O meu beijinho na boca que te viciou Meu amorzinho gostoso que te viciou Mas vai com calma, vai com calma, amor O meu beijinho na boca que te viciou Meu amorzinho gostoso que te viciou Nós dois num carro belado, trocando aquele papo O clima ficou gostoso e o vidro embaçou Ai que calor, a gente fazendo amor Ai que calor, a gente fazendo amor Mas vai com calma, vai com calma, amor Vai com calma, vai com calma, amor O meu beijinho na boca que te viciou Meu amorzinho gostoso que te viciou Levei ela pro meu quarto e apaguei a lua Embaixo, embaixo do dredom, juntinho e cem minutos Em olhando assim, amor, não dá pra evitar Quanto mais você me deixa, eu quero te pegar Mas vai com calma, vai com calma, amor Vai com calma, vai com calma, amor O meu beijinho na boca que te viciou Meu amorzinho gostoso que te viciou Mas vai com calma, vai com calma, amor Vai com calma, vai com calma, amor O meu beijinho na boca que te viciou Meu amorzinho gostoso que te viciou Nós dois num carro belado, trocando aquele papo O clima ficou gostoso e os vidros embaçou Ai que calor, a gente fazendo amor Ai que calor, a gente fazendo amor Mas vai com calma, vai com calma amor Mas vai com calma, vai com calma amor Com meu beijinho na boca que te viciou Meu amorzinho gostoso que te viciou Ah, THC DM, tá da bola também Não me sou, tá aí no estúdio Eu sento essa parada aí